Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Oi pessoal, bem-vindos ao Planeta Língua. Muita gente me pergunta se o mês de abril tem alguma coisa a ver com o verbo abrir. Essa confusão entre abril e abrir é muito antiga. Os romanos já faziam essa confusão entre o nome do mês aprilis e o verbo aperire, que queria dizer abrir. Mas na verdade os estudos etimológicos parecem indicar que não há muita relação entre abril e abrir. O que acontece é que abril vem do latim aprilis, que era o nome do segundo mês do calendário romano. Até existe uma história engraçada sobre isso. O ano começava em março e terminava em fevereiro. Júlio César, certa vez, precisou que o senado romano iniciasse o seu ano legislativo mais cedo. Então ele decretou que o ano começasse em janeiro. E foi a partir daí que começou a haver aquele desencontro que faz com que o mês de setembro não seja o mês 7, o mês de outubro não seja o mês 8, novembro não seja o mês 9 e dezembro não seja o mês 10. Na verdade, esses meses tiveram o seu nome desencontrado do seu número justamente devido a esse artifício de Júlio César de começar o ano em janeiro. Como abril era o segundo mês do ano, a hipótese mais considerada hoje em dia é de que o nome aprilis tem a relação com um suposto latim arcaico aporos, que queria dizer posterior, próximo. Ou seja, o mês de abril seria o próximo depois do primeiro mês, ou seja, seria o segundo. Então aprilis queria dizer segundo. Já o verbo abrir vem do latim aperire, que deu em português a palavra aperitivo, né? E aperire é formado de um prefixo ap, mais um verbo hipotético também, o erire, que aparece num outro derivado que é cooperire, que significa cobrir. Supõe-se que o erire significava exatamente cobrir, tampar. Então ap, o erire, significava descobrir, destampar. E, portanto, abrir. Por exemplo, abrir uma panela, destampar uma panela. Então, na verdade, tudo leva a crer que o nome do mês de abril não tenha relação nenhuma com o verbo abrir. Só que os próprios romanos já faziam essa confusão. Muitos deles, talvez até por uma etimologia popular, relacionavam abril com o ato de abrir. Na verdade, não a abertura do ano, porque o ano começava em março. Mas como era a época da primavera, seria então o momento em que a natureza se abre. É claro que essas etimologias não têm muito fundamento. Sobretudo, não há como comprovar que isso seja verdade. Então isso é mera especulação. Embora essa etimologia que eu apresentei para vocês de aprilis vindo de aporos, também seja uma hipótese, também nós não temos elementos suficientes para provar isso, mas digamos que, do ponto de vista lógico, é o que faz mais sentido. Então, gente, lembrem-se, abril não tem nada a ver com abrir. Isso é pura etimologia popular. Esqueçam isso. Então é isso aí, gente. Continuem curtindo, continuem compartilhando. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.